Música Forças de segurança apresentam o balanço da Operação Ágata realizada na região do Vale do Juruá. 11 pessoas foram presas e 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O foco da operação é o combate ao tráfico de drogas. No final da tarde da última quarta-feira, as Polícias Militares Civil e Exército Brasileiro realizaram uma entrevista coletiva no auditório do 61º Batalhão de Infantaria e Selva 61 Bis para realizar um balanço do primeiro dia da Operação Ágata, em sua décima edição. Mais dois cumprimentos de mandados judiciais foram evidenciados no município de Mancio Lima, além da apreensão de mais uma arma. A operação é realizada em várias frentes, mas um dos objetivos principais é desmontar a organização criminosa no tráfico de drogas na região. Essa foi a primeira vez que o Exército Brasileiro, em parceria às Polícias Civil e Militar, atuou de forma mais intensiva no combate ao tráfico de drogas, agindo além da linha de fronteira da região, marcando presença efetiva na área urbana da cidade. Ela está acontecendo prioritariamente na área urbana e rural. São os dois meios que nós estamos dando uma ênfase nessa operação. Um pouco diferente do que o Exército costumava fazer, nessa operação nós estamos dando um total apoio aos órgãos de segurança nas cidades. Mais de 200 homens das três forças da segurança pública agiram no primeiro dia de operação, que ainda não tem tempo certo para ser concluída. Diferente até de outras operações, essa operação foi bem diferente, com resultados melhores, apreensão de entorpecentes em maior quantidade e mais pessoas também apreendidas, presas. No total, 11 pessoas já foram presas, entre os quais os principais responsáveis pelo abastecimento de drogas na região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho